E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a Fazendinha Chapéu do Gato. Já aproveita antes de começar o vídeo, já deixa aquele like maroto e se você não é inscrito, se inscreve. Vídeo todo às terça, quinta e sábado. Hoje pessoal, como vocês devem ter visto na TUB, o exército vai estar chegando aqui na fazenda para estar comprando essas quatro vacas aqui. Eles vão estar levando essas quatro vacas. Como vocês podem ver, o seu Juca já partou elas aqui, já separou, trouxe lá do campo e está preparado para estar carregando no caminhão. E antes de começar esse vídeo, meus amigos, deixem nos comentários quantas vezes vai aparecer o gatinho no vídeo. Vamos ver quem vai acertar. Então, bora para o vídeo. Vamos acompanhar aqui a chegada do caminhão. Os soldados já desceram, já estão fazendo a guarda aqui. E o caminhão já vai entrar aqui na fazenda, está aqui pela porteira. Aqui está ele pessoal, o caminhãozinho do exército está chegando. Para estar carregando esses boi aqui, para estar levando para o quartel. O caminhão é forte, tem que comprar um desses aí para nós estar carregando o gado, né meus amigos? Então tá pessoal, vamos estar acompanhando aqui. Opa, desceu o nosso comandante aqui. Está conversando aqui com o fazendeiro. Nós estamos falando coisas sobre o gado. Então vamos acompanhar aqui, enquanto eles conversam ali, o carregamento desses bichos aqui. Aí há mais um aqui pessoal. Olha a vaquinha. Bora seu Juca, toca esses bichos aí seu Juca. Seu Juca lá vai tocando os boi. Seu Juca tocando os boi ali. Vamos estar carregando. Opa, chufrei de mão, chufrei de mão aí. Nossa, que soldado. Olha aqui, olha, mais uma. Vamos deixar carregado esse caminhão aqui do exército, meus amigos. Olha o gatinho aí, olha. Olha o seu Juca já fez o serviço dele, olha. O seu Juca está bem loucão lá. E o nosso amigo comandante aqui já entrou no caminhãozinho. E o caminhãozinho agora vai ir para frente para manobrar ali, para estarem levando. Quem diria o exército aqui na fazenda comprando gado. Essa é a novidade, né, meus amigos. Se vocês forem ver nos vídeos aqui do canal, tem muitos vídeos lá para trás em stop mode. Em animação sobre o exército soldadinho que nós fazíamos. Quem tem curiosidade, volta lá e assiste. Olha, os soldados já subiram tudo junto com as vacas ali, não tem defrescura. Então indo embora. Vamos esperar eles aparecerem para comprar mais vacas aqui que eles pagam bem. O exército paga bem sempre. Olha o caminhãozinho lá. Deve ter um quartel aí por perto. Então, pessoal, vem para cá, seu Juca. Sai desse sol aí que está muito forte hoje, seu Juca. 47 graus fez aqui no sul, pessoal. É brincadeira. Só pesquisar na internet que vocês vão ver que aqui é quente. Quando é frio, é frio. Quando é quente, é quente. Então tá, pessoal. Deixe nos comentários aí quantos gatinhos apareceu no vídeo. E até a próxima. Forte abraço! Tchau! Tchau!